Então, a minha pergunta para vocês. Como que eu posso gravar, usar um lossfetch como memória? Se eu quisesse gravar um bit, qual seria uma possível forma de eu, usando o lossfetch, realizar uma memória? Alguém tem uma sugestão? Um jeito bem simples de gravar um bit. Lembrando que o bit é, se é 1, é uma tensão maior que zero. Se é zero, é uma tensão igual a zero. Então, uma possibilidade seria, por exemplo, se eu fizesse isso daqui. Só me confirma que vocês estão vendo. Conseguem ver o quadro aqui? Dá para ver. Então, esse daqui é um exemplo aqui de uma memória. Então, eu tenho o meu MOSFET. Tenho o MOSFET ligado a um capacitor. Qual que é a função desse capacitor? É ele que está guardando a informação, se o meu bit é zero ou um. Então, eu coloco aqui na entrada um bit. Uma tensão, vamos supor, de zero ou cinco volts. E aí, eu ligo. Quando eu uso essa palavra, essa tensão word aqui, quer dizer grava ou não grava. Então, na hora que essa tensão vai para um ou vai para cinco volts, este MOSFET se torna uma chave fechada. E aí, eu conduzo o bit, o valor do bit, para o capacitor. Então, ele carrega aquele valor aqui. E aí, eu desligo o carregamento, jogo o valor de um word para zero. Esse MOSFET se torna uma chave aberta. E a minha tensão do capacitor fica aqui paradinha. Problemas desse tipo de implementação. Vocês podem imaginar que seja um problema desse tipo de memória. Exatamente. O Júlio matou a charada. Se eu ligar alguma coisa aí na saída, o capacitor descarrega e chega uma hora que o meu um virou zero. Então, esse comportamento aqui é chamado... Esse tipo de memória, ela existe. E ela é conhecida por uma memória dinâmica. Então, essa daqui é a famosa D-RAM. Que vem de... Dynamic... Random... Então, essa daqui é a RAM dinâmica. Essa daqui é a memória. E a gente costuma chamar de memória RAM, a memória, o tente de memória que a gente compra para expandir a memória do nosso computador. É esse tipo de memória aqui. Qual que é a vantagem dela? Ela é super barata. Porque eu só uso um MOSFET e um capacitor para montar a minha memória. O problema dela? Ela descarrega. Então, eu tenho que ter um circuito externo na minha memória para fazer, para recarregar. Então, é o que é chamado de refresh. Tem um circuito que vai passando e lendo a saída e recolocando a saída de volta na entrada. Tipo uma realimentação, esse circuito aqui. Isso é... Aumenta a complexidade dela, mas ainda assim vale a pena o custo-benefício, tá? A gente tem aqui uma memória que é baratinha, mas ela tem um capacitor que descarrega. Isso implica no circuito de refresh. Se eu não pudesse perder essa memória, se eu preciso, de alguma forma, manter a memória ali sempre. Que se eu ligar a minha carga, eu não quero que ela descarregue. O que será que eu posso fazer? Uma sugestão? Capacitor com capacitância alta. Mas aí você vai continuar ainda tendo... Você vai ter um outro problema, na verdade, né? Se o capacitor tem capacitância alta, o que acontece para carregar? Ele vai demorar mais para carregar, né? Então, imagina que eu tenho aqui meu clock de entrada. Porque eu quero... Tenho que carregar um zero ou um. Vou carregar um um. Eu estou em zero, vou carregar um. Com esse clock, eu vou acabar. Se o meu capacitor for muito grande, eu vou demorar demais para carregar. Eu gostaria que ele carregasse rapidinho. E já ficasse lá no valor dele. Isso, inclusive, é um outro problema, entre aspas, desse tipo de memória. Que ela é uma memória lenta. Que ela leva um tempo para carregar ou descarregar o meu capacitor. Então, depois, quando eu quiser descarregar, ele vai ter esse problema, né? Ele pode ser lento. E um capacitor menorzinho, ele carrega mais rápido. E descarrega mais rápido também. Então, capacitância vermelha vai ser menor do que capacitância preta. Dá para colocar outro MOSFET? Sim. O que o Bruno está sugerindo, colocar um outro transistor para chavear, você está criando um inversor. Nesse caso aí, vocês já viram o vídeo do inversor. Então, a gente pode criar o seguinte circuito. Então, esse cara daqui é o inversor. Já tem um vídeo explicando ele, né? Mas, vamos ver. Se eu coloco aqui na tensão, na entrada, uma tensão de zero. O VGS aqui é zero. No meu, vou chamar de M1. Aqui é M2. Então, o VGS do M1 é zero. Ele está desligado. Mas, o VGS do PMOS vai ser menos 5 volts. Então, ele vai estar ligado. Então, o M1 funciona como uma chave aberta. O M2 funciona como uma chave fechada. E, portanto, a saída está ligada em VDD. E, então, quando eu tenho uma entrada zero, minha saída é 1. Ou é 1, lógico, né? Ou é 5 volts, ou é o próprio VDD. Se, ao contrário, eu fizer, eu colocar o 1 volt, né? Ou é, 5 volts, colocar o 1, lógico, na entrada. O transistor M1 vai estar ligado, porque eu tenho um VGS de 5 volts. Enquanto que o transistor M2 vai estar desligado, porque o meu VGS vai ser de zero. Então, agora eu tenho uma chave fechada no M1, uma chave aberta no M2. E, com isso, a saída está conectada no terra. Então, eu criei aqui a minha porta inversora. Se eu usar agora duas inversoras, daria para construir uma memória? Alguém tem uma ideia de como eu poderia fazer isso? Cadê a dica? Vamos usar agora duas inversoras. Então, esse daqui é o símbolo dessa porta lógica. O que acontece se eu ligasse um inversor na saída de outro inversor? Invertido. Inversor invertido é... Sou estranho, mas é isso tudo aqui. Então, imagina que eu tenho este circuito aqui. O que esse circuito está fazendo? Notem que eu tenho aqui. Vamos imaginar que eu coloquei um... Coloquei um zero na entrada. Então, ele vai sair... Vai sair um... Aqui. Então, vai entrar um um no meu inversor, vai sair um zero. No momento que eu tirar, desligar essa... Eu venho e desligo aqui. Ele vai ficar se realimentando. Então, a saída do primeiro inversor, o um vai entrar no segundo inversor, vai sair um zero, vai entrar no primeiro, e vai ficar nesse look infinito aí. Isso daqui tem um nome, isso é conhecido por LED. O LED a gente pode construir ele usando quatro MOSFETs. Então, só uma memória... Essa memória teria... Deixa eu pegar outra página. Então, agora eu vou pegar a saída desse primeiro grupo aqui. Aqui está o meu primeiro inversor. Aqui está o meu segundo inversor. Eu vou pegar a saída deste inversor e vou ligar na entrada do segundo inversor. Eu vou pegar a saída do meu segundo inversor e ligar na entrada do primeiro. Então, aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho... Vou chamar de... Quatro MOSFETs. E com isso eu construí o LED. Ainda tem um problema aqui. Aonde que eu vou colocar o meu bit? Projeções aí? Onde que eu posso entrar com o meu sinal no circuito desse? Ligar, por exemplo, o bit direto aqui não é uma boa ideia, porque ele ia mexer na estabilidade desse LED. Então, o que é feito é você ter... Dois MOSFETs. Esses dois caras aqui estão ligados. E esse daqui é o... É o Word. Então, é ele que fala... Leia ou não. E aqui eu tenho o meu bit. E nesse outro lado, as memórias costumam ter agora uma linha de bit invertido. Então, se aqui... Se esse bit é 1, esse bit vai ser... Essa linha... Se nessa linha de bit eu tenho 1, nessa linha vai ter 0. E se nessa linha daqui eu tenho... Se nessa linha eu tenho 0, nessa linha eu tenho 1. Então, eu tenho uma linha de bit duplicada e invertida. Quando eu ligo o Word, então eu coloco ele em alta tensão, esses dois transistores estão conduzindo, entra a tensão do bit no LED e ele ajusta a tensão do LED. Desliguei o meu Word. Os dois transistores... Vamos dar um nome para os dois aqui. M5 e M6. M5 e M6 desligam. Se o Word vai para 0, M5 e M6 desligam. E agora eu tenho o meu LED mantendo o estado, o último estado. Esse tipo de memória é conhecida pela memória estática. Então, essa é a SRAM. em vez de usar um transistor e um capacitor, agora ela está usando seis capacitores. Desculpa, seis transistores. Primeira desvantagem dela, ela é mais cara. ela é mais espaçosa, né? A densidade de memória que você vai ter vai ser menor. Você vai precisar, no mesmo espaço de chip, você vai ter que usar mais MOSFETs para guardar um único bit. Por outro lado, ela consome pouca energia, porque ela não tem o capacitor, né? Ela... Ela não tem condução. Ela só gasta um pouquinho de energia a hora que você muda o estado, depois que mudou o estado, ela fica... Ela retém esse estado por muito tempo sem precisar de um refresh. Então, com isso, ela economiza energia. E ela tem uma outra vantagem, que é a principal razão do porquê ela é usada. O que vocês imaginam que é a principal vantagem desse tipo de memória? A outra, Júlia, também, a dinâmica também pode atuar em baixa tensão. As duas vão atuar sempre em 1,8 até 3,3 volts, quando a gente está falando de computador pessoal. Tem uma outra vantagem aí em relação ao... A dinâmica. Velocidade. Exatamente. A outra, a gente viu que ela leva um tempinho para carregar ou descarregar o capacitor. A estática, ela é muito mais rápida a transição. Então, quando você precisa de muita velocidade na mudança dos bits, é esse tipo de memória que você acaba tendo que usar. aonde que eu costumo encontrar memória estática? Alguém já viu? Exatamente. Exatamente. Em cache. É a memória estática, ela costuma ser usada do ladinho do processador, onde você tem taxas muito altas, né, de fluxo de informação. Então, você coloca ela no cache. Existem? Pode ser, o Guilherme perguntou se pode ser de flash de microcontrolador. Pode ter também. Existem, assim, no fim das contas, você encontra ela Bruno, deixa eu só responder o Guilherme. Você acaba encontrando as duas para todas as opções. A questão é sempre preço. Até hoje de manhã perguntaram, mas existe memória, pente de memória com SRAM? Hoje em dia, não tem mais. Mas existe. hoje em dia, quase não se usa, mas existe. Por muito tempo foi o padrão. Inclusive, agora já não se usa mais. Mas é possível usar a memória estática para pente de memória. E as memórias estáticas são comumente usadas em cache, mas elas também são usadas em microprocessadores, como o Guilherme comentou. Perguntou, e sim, Guilherme, elas são usadas em microprocessadores. Elas são usadas em processadores de PDS, processadores de sinal. Elas são usadas em, muitas vezes, em lógica dedicada, tá? E embarcados também, tá? quando você quer algo mais robusto, por exemplo, eletrônica de carro, pra você, uma eletrônica embarcada de um carro, ela tem, ou nem vamos dizer, eletrônica de aviação ou militar, né? que eles têm requisitos bastante mais severos do que um computador, computador pessoal, ou um celular, aí, eles, muitas vezes, acabam usando esse tipo de memória, tá? Agora, Bruno, as RAMs do PC hoje em dia são híbridas? Eu não sei se tem alguma parte de estática no meio, não sei te dizer, mas elas são em princípio. Eu acho que não, é. Eu acho que, hoje em dia, a maioria, a maioria, elas são dinâmicas por questão de preço mesmo, porque a gente tem, tá tão compactado, né, que acaba valendo a pena ter o circuito de refresh. E aí, o que o Bruno falou é que ele encontrou, que a SD RAM é o S de síncrono, então ela funciona com um clock, né? Ela tem um clock que fica coordenando toda a leitura do, a leitura de todos os bits, de todos os slots de memória. Certo, então, isso daqui é só uma aguinha na boca para a eletrônica digital, tá? Pois vai ter uma disciplina, tem uma disciplina aí na FEC que trata dessas coisas, aqui a gente só estuda o MOSFET, como ele funciona, como eu posso usar, e aqui é só para ter uma noçãozinha, uma ideia do que que eu posso fazer com esse MOSFET e o porquê que ele é bom e a vantagem principal dele, então, tá em velocidade e baixo consumo. Eu acho que, assim, esse é o ponto chave, assim, a mensagem que é importante vocês levarem para casa é que o CEMOS, né, essa estrutura, essa estruturinha de ter um um CEMOS e um NMOS em série formando esse inversor é a base para toda o desenvolvimento dos dispositivos digitais que a gente usa hoje em dia, porque ela permitiu fazer tudo isso com baixo consumo. Lembrando aqui os computadores no início, né, quando eles ainda usavam os primeiros computadores com válvulo, imagina o tanto que eles não consumiam, eles eram enormes por causa das válvulas ou depois mesmo os primeiros transitorizados eram equipamentos enormes e quentes, consumiam muita energia e hoje nosso celular ele consegue carregar ele no bolso e ele mal é mais quente. Então, essa daqui foi a grande revolução, ter o desenvolvimento da tecnologia CEMOS reduziu muitíssimo o consumo para realizar a lógica digital e com isso permitiu todo esse desenvolvimento que a gente viu nas últimas décadas. então, esse é o principal aspecto que eu gostaria que vocês levassem desse estudo de MOSFET, tá? Dúvidas? Sobre outras coisas do curso? Sobre talvez o uso de MOSFETs como como amplificador Bom, então, o que eu tinha preparado para hoje era isso, era só uma uma revisãozinha, revisão não, uma apresentação breve sobre eletrônica digital para deixar vocês com um pouquinho de água na boca do curso de eletrônica digital e nós vamos também amanhã gravar um vídeo sobre eletrônica de potência mais um daquela série eletrônica na prática também para vocês depois terem uma ideia de onde a gente aplica eletrônica quando a gente está falando de eletrônica de potência vai ser uma novidade até para mim porque eu também não conheço muito essa área não